O procurador que agrediu a chefe no interior de São Paulo foi preso na manhã de hoje. A vítima e uma outra funcionária alegam que ele não aceitava ter uma superior mulher. E ele nunca escondeu o desconforto dele em ser subordinado de uma mulher. Então ele sempre estava questionando, sempre burocratizou todo o serviço. Essa é a opinião de quem trabalhou com Demetrius Macedo. Tainan é agente administrativa da Procuradoria de Registro no interior de São Paulo. Foi ela quem fez a reclamação contra Demetrius, que resultou na abertura do processo disciplinar. Um dia ele brigou feio comigo por causa de despeir, assim, de cumprimento. Demetrius teve a prisão preventiva decretada porque agrediu a procuradora Gabriela Samadelo durante o expediente. Ele era procurador de registro desde 2011. Como meu colega homem, ele sempre se comportou normal. Bom dia, boa tarde. Nessa troca de mensagens entre Tainan e Gabriela, semanas antes da agressão, elas demonstram medo. Doutora, o doutor Demetrius acabou de vir aqui. Não sei porque ele veio para quebrar o pão, sei lá, estava transtornado. Que medo, responde a procuradora. E ainda alerta, vamos cuidar para estarmos sempre juntas. A funcionária diz, ficar depois do horário é perigoso também. Gabriela Samadelo se tornou procuradora-geral de registro e chefe de Demetrius no início desse ano. A gente acredita que ele não aceite se submeter a ativar uma chefia feminina, assim. Uma pesquisa recente mostrou que mais de um terço dos cargos de liderança são ocupados por mulheres no Brasil. E esse número vem crescendo. O mesmo estudo concluiu que os colaboradores confiam mais nas lideranças femininas. É uma mudança necessária, mas que acontece aos poucos e ainda enfrenta resistência. Outra pesquisa apontou que 31% dos homens têm resistência em ter uma líder. Enquanto entre as mulheres, esse percentual é menor, 24%. Antigamente, era mais difícil você reconhecer que tinha o preconceito com a mulher. E hoje não. Hoje é muito divulgado na mídia, então você consegue identificar facilmente quando você está sofrendo um preconceito. A consultora em carreira ainda faz um alerta. Eu sempre recomendo posicionamento. A mulher se posicionar, a chefe se posicionar de maneira educada e tranquila. Caso isso volte a se repetir, a maioria das empresas hoje tem as linhas de denúncia. Procure o RH, mas não deixa aquilo virar frequente. E esse preconceito, o machismo, ser algo que acontece com frequência e porque acaba caindo no normal.